Então, meus queridos, olha só inédito esse vídeo de hoje, pessoal. Eu vou mostrar para os amigos um canal Dark, que geralmente esse tipo de nicho eu só tenho mostrado para mentorados, tá? Está monetizado com um vídeo esse canal Dark, tá, pessoal? Ele foi criado há um mês atrás e o primeiro vídeo ele já monetizou, tá bom? Então, olha só esse nicho de canal Dark inédito que eu vou mostrar para os amigos aqui e eu resolvi, tá, revelar nesse vídeo esse canal Dark. Pelo menos esse eu estou entregando de graça para os amigos aqui, tá? Nem todos eu mostro aqui, porque aí, né, só para mentorados, né, pessoal? Já falei sobre isso. E um recado importante para quem não assistiu o vídeo de ontem, pessoal, que eu monetizei um canal Dark com cinco vídeos, tá? Olha só, eu vou dar oportunidade ainda para poder fechar algumas vagas da minha mentoria presencial online, tá, pessoal? Só para quem está assistindo esse vídeo agora, tá? E olha só, eu vou dar mais um desconto para ajudar os amigos, tá? Mais um desconto para quem está assistindo esse vídeo, porque eu vou encerrar a partir de agora mesmo, tá? E eu só vou estar, tipo assim, quem for meu mentorado agora vai ter acesso gratuito também ao meu treinamento, o Viver de Monetização. Então é importante o amigo passar a ser meu mentorado e ter acesso a esses novos nichos que eu só vou mostrar para mentorados. E o mais importante é o meu acesso ao grupo dos mentorados também, pessoal, tá? Que eu vou estar compartilhando lá dentro do grupo os meus canais Darks também monetizados, inclusive esse que eu monetizei com cinco vídeos, tá? Conte ontem, tá bom? Pessoal, recado dado. Corre que ainda o amigo consegue, né, essa chance, porque eu não vou fechar mais mentoria agora com ninguém, tá? A partir de amanhã eu já não fecho mais. Só vou responder quem está assistindo esse vídeo agora para quem não viu o vídeo de ontem, tá bom? Pessoal, urra! O segredo agora é outro. Mas olha só, meus queridos, depois do nosso café Dark, eu vou para a tela do meu norte para mostrar esse nicho inédito, inacreditável, inacreditável. Só um pouquinho, peraí. Olha só, meus queridos, já estou aqui na tela do meu computador. Pessoal, olha só, só dois vídeos, pessoal. Na verdade, isso aqui era um canal, eu acredito que seja, que era um canal de gatos, tá? Porque aqui, se tu traduzir para o português, tá? O dono do canal aqui, ele colocou, ó, eu amo gatos e YouTube, aproveite meu conteúdo, tá? Inclusive o nome do Gato Lover, né? É o Cat Lover 12. Pessoal, e o que ele fez? Eu acho que ele mudou o nicho aqui e deu certo, tá? Oferta e demanda. Por quê? Porque animais lá nos Estados Unidos, né? Não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em outros países, já está entrando na fila, pessoal. Se tu criar hoje um canal Dark de bichos fofinhos, tu vai entrar na fila. Nesse caso aqui, não. Então, ele pegou talvez uma outra ideia de canal Dark. Pessoal, thumbnail. Ó, não dá para acreditar as thumbnails do cara, pessoal. Simples demais. Olha ali, pessoal. Eu já traduzi para os amigos verem aqui do que se trata o conteúdo desse canal agora. Olha só. Só esse vídeo de um mês atrás aqui, pessoal. Ele só tem dois até a data de hoje. Não sei quando é que o amigo vai estar assistindo esse vídeo, tá? Ele está monetizado aqui, ó. Monetizado porque eu tenho a extensão Nevelex. Estou provando para os amigos, tá? Ó, cada medicamento explicado em 10 minutos ou menos. O vídeo teve, na verdade, menos de 10 minutos, 9 minutos e 24 segundos. E ele explicou, tá? O que que é, tipo assim, cannabis, entendeu? Álcool, nicotina, heroína, esteroides, nitros. O que está na thumbnail ali, tá? É só os amigos aqui ampliarem. Vocês vão ver aqui. Eu vou dar uma ampliada aqui. Na thumbnail. Olha ali. DMT, o que que é DMT, o que que é cocaína, essas coisas. LSD e monetizou ele explicando o que que é esses medicamentos em 10 minutos. Meus queridos, impressionante. 1 milhão e 800 mil views. E depois desse vídeo aqui de duas semanas atrás, não pegou tantas views, mas mesmo assim bateu 17 mil. Entendeu? Olha só. Cada aplicativo de desktop essencial explicado, que a gente precisa usar o Spotify explicado, Steam. Muita gente tem dúvida do que que se trata esses aplicativos aqui, entendeu? InRar, WhatsApp aqui, Paint, vamos ver aqui, Dropbox, Premiere. Pessoal, coisa impressionante, pessoal. Vamos modelar esse tipo de canal. Olha só a edição simples. Eu vou dar play para os amigos verem aqui, ó. Nesse vídeo que eu separei ali, que bateu 1 milhão, tá? Vou reduzir aqui. Eu vou dar play para os amigos ver como que a edição é simples, usando uma voz sintética. Nada mais. Pega e modela para outro país. Eu estou falando, meus queridos. Olha só. Ó, vocês viram, pessoal, aquela parte ali, ó, ele até separou na linha do tempo aqui, ó, tá? Onde começa a explicação ali dos medicamentos, tá? O álcool. Agora ele entrou na parte da nicotina. E aí ele vai pegando alguma imagem relacionada ali do PEC, do Pixabay, relacionada ao medicamento que ele está falando ali. Nicotina, álcool, heroína, tipo assim, né? Cannabis, outras coisas ali que ele fala ali, entendeu? Pessoal, muito simples de fazer. Pessoal, eu estou falando para os amigos, oferta e demanda e tem muito nicho novo aí que está vindo aí, pessoal. Só que alguns aqui eu só vou mostrar para mentorados. Eu não vou revelar para mais ninguém. Agradeço a compreensão dos amigos aí, porque eu vou bater o recorde agora de entrevistados, de mentorados agora, pessoal. Olha só, eu estou quietinho. Eu só vou mostrar resultado a partir de agora com as entrevistas com os mentorados faturando 10, 20 mil, 30 mil por mês. E tem gente que duvida, tem gente que não está acreditando. Pessoal, inclusive até entrevistei agora recentemente o primeiro mentorado, foi o Anderson, tá? O Anderson já fatura 20 mil por mês, pessoal. Três canais dark do mesmo nicho monetizado. Vai lá, assista a entrevista com ele, tá? O que eu fiz com ele. Pessoal, olha só. Eu estou no Social Blade aqui, ó. Nos últimos 30 dias, esse canal aí bateu quase 2 milhões de views, tá? 1 milhão e 800 mil. Que é o daquele vídeo, né? Que ele viralizou ali há um mês atrás. O canal foi criado em fevereiro de 2024, só que há um mês atrás, né? Ele resolveu mudar o nicho, talvez ele começou em fevereiro com gatos. Não deu certo, ele viu que entrou na fila e aí voltou para pegar esse novo nicho e bombou. Deu certo, é isso aí. Pessoal, olha só, mais de 7 mil dólares está dando aqui, tá? É só dividir por 2, porque o Social Blade dá uma média ali, o valor mais alto de RPM, de canal Dark, que tem um RPM de 3 dólares, tá? Mas é um canal que está ganhando ali um dólar, no mínimo, tá, pessoal? Um canal que fala sobre curiosidade ao mesmo tempo, entendeu? E é um canal também educativo ao mesmo tempo. Então vai ter anunciantes ali que vai pagar um pouquinho mais caro também para anunciar, dependendo ali do tipo de assunto abordado no vídeo, tá? Então a gente pega ali 7.200 dólares, multiplicado pelo preço do dólar que está na faixa de 5 reais até a data de hoje. Se a gente cria um canal desse aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente vai ter o câmbio da moeda, tá? Então a gente estaria recebendo aqui uns 36 mil reais com dois vídeos. Na verdade, com um vídeo só, que bombou ali, já deu 36 mil reais aqui com RPM de 3 dólares. 3 dólares, né? Mas digamos que deu 1 dólar, 1 dólar e 50 no vídeo ali de RPM, é só dividir por 2, pessoal. Praticamente um vídeo sozinho, 18 mil reais. Tu imagina se tu cria um canal desse, tu modela esse canal, por exemplo, para a Europa. Pegar um país ali com a economia alta, RPM alto, ou na Ásia, na Rússia, está monetizando o pessoal. Vai, cria agora, eu vou trazer todo o depoimento, meu querido e minha querida. Olha lá, como que faz a pesquisa de mercado dentro do meu treinamento. Já tem essas aulas atualizadas, eu estou entregando de graça lá, meu querido. Pessoal, só com a pesquisa de mercado avançada e as configurações para idiomas em vários canais que já estão dentro do meu treinamento, eu poderia cobrar 497 reais e sairia barato. Porque ninguém está mostrando isso que eu estou mostrando dentro do meu treinamento. Fora as aulas que vai ter agora, as próximas aulas de como modelar canal Dark nos próximos dias. Eu vou começar a colocar lá dentro, tá? Pessoal, a hora é agora. E quem for fazer meu treinamento agora, vai ter meu suporte direto comigo, vai ter o grupo de alunos depois. E também, né, o acesso é vitalício também. E quem quiser fazer a mentoria comigo agora, pessoal, é só nesse vídeo agora, tá? Mais informações, link aqui embaixo na descrição, urra! Corre que tu pode ser contemplado ainda para poder fazer a mentoria presencial online comigo. O segredo agora é outro, meus queridos! Urra! Vamos lá!